Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto do Palácio do Planalto uma entrevista coletiva sobre a questão da segurança de fronteiras. Vamos acompanhar. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Hoje, por determinação do presidente Michel Temer e com a participação dele, nós criamos o Comitê Executivo de Coordenação e Controle de Fronteiras. Uma ideia que ela é antiga dentro da estrutura política administrativa brasileira e disso nós vamos ter notícias depois pelo diretor-geral da BIM, mas que por solicitação do ministro Serra e do ministro Jugman, o presidente Michel resolveu dar foco, dar luminosidade à ação do Brasil em várias áreas a partir e em consideração à fronteira. Nós vamos ver que a fronteira, em alguns casos, ela é vista como sendo o mais importante, por exemplo, para o combate da droga. Depois nós veremos com o doutor Daello que é em parte e não é na maior parte. Então, esta conversa que nós vamos estabelecer hoje com os representantes de todos os veículos de comunicação que aqui nos honram com a presença, é no sentido de mostrar uma nova feição da ação do Brasil, interna e externamente. Daí porque o ministro das Relações Exteriores está aqui e será um dos grandes atores desse processo, na medida em que, conforme nós vamos ver com a Polícia Federal, as nossas ações, por vezes, têm que ir para o interior do território dos países que são limítrofes, e aí a ação do Itamaraty é fundamental. Portanto, com este pano de fundo, eu passo a palavra inicialmente ao ministro José Serra, que ele que teve a sensibilidade de incitar o presidente a que se constituísse esse comitê, para que ele desse um pano de fundo, e depois nós vamos imediatamente partir para a resposta a aquelas inquirições que sejam as mais importantes. Da minha parte, desde já, muito obrigado. Bem, a ideia do governo... Se me permite, uma falha incorrigível. Quem é que participou dessa reunião? O presidente Michel Temer, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre Moraes, o ministro da Defesa, Rol Jugman, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, o ministro da Fazenda, doutor Henrique Meirelles, o chefe da Casa Civil, o secretário-executivo da Casa Civil, Daniel Sigelman, o almirante de esquadra, Ademir Sobrinho, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, doutor Leandro Daiello, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça, doutor Jorge Rachid, secretário da Receita Federal, que aqui está, doutor Wilson Treza, diretor-geral da BIM, que aqui está, o embaixador Fred Arruda, chefe de assessoria diplomática do presidente da República, o almirante Noriak, secretário de acompanhamento de assuntos institucionais do GSI e da Presidência da República, Marcelo Guaranis, subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil, José Carlos Araújo, coordenador-geral de administração aduaneira da Receita Federal, e Tatiana Souza, assessora especial do gabinete da Casa Civil. Então, além do presidente, estes foram os atores dessa reunião. Desculpe se tem a bondade. A ideia do governo e do presidente Temer é que nós promovamos uma ação de integração e ação comum dos diferentes setores que têm a ver, que têm ações, que têm diagnósticos, que têm presença no que se refere às fronteiras, ou, eu diria, dos delitos que passam pelas fronteiras. São três tipos de problemas que nós temos, sérios, que é o contrabando de armas, o tráfico de drogas, e, inclusive, com uma dimensão muito importante também, de mercadorias. Há uma estimativa, inclusive, de que entram no Brasil a cada ano cerca do equivalente a 30 bilhões de reais em contrabando de mercadorias, o que leva a uma perda de receita de pelo menos 20 bilhões de reais, sem mencionar o fato de que são mercadorias que foram feitas sem gerar emprego no nosso país. Com relação à droga, não é preciso ir muito longe, o Brasil não produz, mas é o segundo consumidor do mundo, sem mencionar também que o território brasileiro é utilizado para a exportação de droga para outros continentes. E, em relação às armas, embora trata-se de um tráfico, de um contrabando de pequenos volumes, é em grande quantidade, e isso, evidentemente, também alimenta o crime, principalmente o crime organizado. Qual é a ideia do governo? É coordenar as ações que já existem da Polícia Federal, da Receita Federal, da Defesa, do Ministério da Defesa e Forças Armadas, no plano da inteligência da BIM, e, agora, com peso grande, que passará a ter, da GSI, de Segurança Institucional. Pois bem, a ideia é ter uma visão comum, aprofundar um diagnóstico, fazer com que as ações tenham um caráter permanente e não episódico, que é um problema. Já houve várias tentativas anteriores que foram bem-sucedidas nos episódios, mas careceram de continuidade nessa matéria. E isso é uma questão essencial. Mas, ainda, é ampliar o trabalho com vistas à cooperação bilateral entre países. Agora que estive na Argentina, conversamos com o presidente da República, conversamos com o ministro de Relações Exteriores, e eu disse ao presidente Macri, transmitiu uma proposta do presidente Temer, que fizéssemos um encontro regional na América do Sul, não toda a América do Sul, mas alguns países, com vistas a uma ação coordenada, que vai envolver no futuro também uma ação diplomática que tem existido, mas muito mais intensa. Inclusive, vamos programar este encontro por iniciativa do Brasil e da Argentina. Essa cooperação é realmente fundamental, uma vez que não é... O crime não se dá na fronteira, na linha da fronteira. Ele é interior aos territórios, seja na origem, seja no seu desdobramento. Portanto, a ideia do governo não é só uma reunião para alerta, sublinhar a importância, e cada um continuar trabalhando na sua área. Não. A ideia é ter um mecanismo permanente, inclusive a criação de um comitê executivo de coordenação e controle das fronteiras no âmbito do governo, com a participação, como eu disse, do Itamaraty, do Ministério da Defesa, do Ministério da Fazenda na área da Receita Federal, do Ministério da Justiça, que tem um papel-chave através da Polícia Federal, que desenvolveu tecnologias sofisticadas. Eu fiquei impressionado hoje quando o doutor Daello mencionou que quando a polícia captura, apreende alguns gramos de cocaína, ela sabe dizer de onde vieram. País de origem, características e tudo mais. Uma tecnologia altamente sofisticada. Nós precisamos realmente tornar essa ação mais consertada, mais permanente, e inclusive nem que tenha que mobilizar mais recursos para isso. é diferente, eu quero lembrar que no caso de contrabando de mercadorias, é uma operação que pode ser até rentável, ou certamente é rentável. Portanto, passamos aqui duas horas hoje exatamente dando volta e combinando essas iniciativas no plano do governo, inclusive no plano internacional. Creio que esses são os pontos essenciais gerais, ministro Padilha. E a partir daí, passo a palavra ao ministro Jungmann, da Defesa, para acrescentar elementos, aquilo que foi dito aqui por mim, do seu ângulo de visão, e posteriormente, aqui estão os principais órgãos também que operam diretamente nessa área. Não preciso também insistir na importância do serviço de inteligência e na coordenação do serviço de inteligência, que é crucial. Há vários órgãos de inteligência que já funcionam coordenadamente, mas que terão que intensificar a sua coordenação no que se refere a esse tema. Uma vez que a inteligência tem um efeito, provavelmente a maior rentabilidade, a maior produtividade das ações governamentais, existe quando houver um bom trabalho de inteligência coordenado por todos. Obrigado, ministro Serra. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de lembrar inicialmente que nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca, sem referir aqui aos aproximadamente 7 mil quilômetros de, se pudermos assim chamar, de fronteira molhada, numa área total de 8 milhões e meio, perdão, no caso específico da nossa mar jurisdicional, são 3 milhões e meio de quilômetros quadrados em mar jurisdicional. Na fronteira seca, nós dispomos de aproximadamente 50 pelotões de fronteira, envolvendo alguma coisa com 13 mil homens de forma permanente que atuam nas nossas fronteiras. E nós vamos iniciar nos próximos dias, evidentemente que a fixação de data não é possível ser divulgada para manter o efeito surpresa, uma operação que irá envolver em torno de 15 mil homens na fronteira, algo como 27 aeronaves, 80, perdão, 8 navios e 80 lanchas, a um custo de 9 milhões de reais. Essa é a chamada Operação Ágata e ela vai envolver todas as nossas fronteiras, particularmente, antecedido por um trabalho de inteligência e que visa sobretudo assegurar desse ponto de vista a realização tranquila também, não deixa de ser, dos chamados Jogos Olímpicos e Parolímpicos. Nós vamos fazer essa operação, é uma operação Interagências que conta com o Ministério da Justiça, conta com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com o IBAMA, com aproximadamente 20 agências, se não me falha a memória, e também com a participação dos países fronteriços. Essa operação, ela, baseada na inteligência, mas que visa sobretudo o efeito surpresa, ela deverá ocorrer de forma não previsível, digamos assim, mas em vários momentos. Em lugar de como anteriormente se fazia, se ter um período prolongado, ele agora vai maximizar o efeito surpresa, ou seja, nós estaremos, digamos assim, aparecendo e ao mesmo tempo recuando e voltando para que a imprevisibilidade, a surpresa e evidentemente a vulnerabilidade daqueles que participam do descaminho, da pirataria, das drogas, ou seja, e também das armas, eles não possam contar, digamos assim, previamente com os nossos movimentos. gostaria também de dizer que nós da defesa estamos implantando um sistema chamado CISFRON, sistema integrado de fronteiras que envolve postos, ampliação de postos, radares e toda uma rede que visa exatamente ampliar o controle sobre as nossas fronteiras. E por fim, dizer que nós estamos alugando de Israel, dos israelenses, um satélite de baixa altitude. O que que quer dizer isso? Essa é uma ferramenta tecnológica fundamental porque permite, a partir do espaço, uma resolução de até quatro, cinco metros. Ou seja, nós vamos poder acompanhar do espaço com esse satélite todo e qualquer movimento nas nossas fronteiras de forma contínua, gerando informações de altíssima resolução e que vão servir de ferramenta de apoio para a defesa, para a Receita Federal, para a Polícia Federal e, evidentemente, para todos os outros órgãos como IBAMA e participantes. Isso significa um salto tecnológico e eu conversava nessa nossa reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, e a ideia que eu acredito que nós vamos poder prosseguir é tornar isso permanente. Ou seja, contar com o grau de resolução e a proximidade e acompanhamento permanentes para todas as nossas fronteiras daqui para frente. Era isso que eu tinha a dizer e quem é o próximo? É o Rachid ou é o Daella? Ah, pois não, por favor. Serra? Sim? Queria complementar. No fundo, é o seguinte, trata-se de combater o crime organizado no Brasil. O Brasil é o 18º país de homicídios no mundo, é o segundo consumidor mundial de cocaína, o tráfico é um elemento do crime e o elemento de degradação social. As armas, o contrabande de armas é para servir ao crime organizado e o contrabande de mercadorias também dispõe de uma rede organizada em todo o país e que corrói oferta de empregos e de arrecadação de tributos no Brasil, porque é uma gigantesca, a mais gigantesca sonegação que pode haver dentro da economia. O governo quer enfrentar o crime organizado e vai fazer isso começando pela coordenação dos setores de inteligência e de ação que tem nessas áreas, que precisam atuar integradamente e para isso é que o comitê foi criado já e vai funcionar de maneira constante, permanente, não episódica, não apenas com operações anunciadas e que tem um efeito localizado e um efeito de mídia, mas que não tem um efeito permanente. Nós vamos procurar é o efeito permanente. Um complemento também, além de reforçar a ideia da permanência, é muito importante a partir da nossa diagnóstica a criação de dados de referência para essa situação. Dados de referência sobre a produção, sobre o comércio, sobre, enfim, o contrabando e tudo mais, que permitam a nós, a partir de metas estabelecidas e da discussão e da divulgação disso, que a sociedade acompanhe os progressos e que nós possamos avaliar permanentemente a eficácia dos nossos programas e das nossas ações. Então, trata-se de construir toda uma referência a respeito da situação, dos crimes transfronteriços, criar um banco de dados a respeito disso e, ao mesmo tempo, tornar público esse dado de referência e, através de metas e do acompanhamento e do monitoramento, ver a evolução desse programa e, evidentemente, informar a sociedade que é decisiva para o conhecimento e, obviamente, o debate dessa nossa iniciativa. Ok, então, vamos às perguntas. William Correia, da TV Brasil, respeitando as duas perguntas. para... Boa noite, William Correia, da TV Brasil. Queria fazer uma pergunta para o ministro José Serra. O ministro falou que é uma iniciativa a partir da conversa com a Argentina e que outros países seriam chamados. Eu queria saber se essas conversas iniciais com outros países para integrar esse esforço já iniciaram, se já existe um diálogo prévio a respeito dessa ação. e, aproveitando a minha segunda pergunta, o que é inevitável, já que os ministros tiverem encontro hoje com o presidente Temer, é como o governo está avaliando a divulgação das gravações feitas pelo Sérgio Machado. Obrigado. Bem, a ação diplomática é essencial e a ação regional é fundamental, porque trata de fronteiras. Boa parte dos 17 mil quilômetros de fronteiras serve hoje, infelizmente, como trânsito para ações delituosas. E nós temos que somar forças nisso e com a Argentina esse foi um ponto muito importante no entendimento e, na verdade, esse assunto aqui na América do Sul será puxado pelo Brasil e pela Argentina. Vamos caminhar juntos nessa matéria. Essa foi uma das pré-combinações que fizemos durante a nossa viagem. Eu vou me restringir a essa questão porque é o que interessa aqui, prefeito, da nossa comunicação. E quero dizer, transmitir aqui uma frase que me foi passada pelo doutor Rachid, que, além de um grande secretário da Receita, é também um homem de comunicação. Ele disse, de uma menor dúvida, o crime é organizado, nós também temos que nos organizar. O governo e o país para enfrentar o crime organizado. agora a Catarina Alencastro do Globo, por favor. Boa tarde. É para o ministro Serra. Eu queria perguntar o que motivou a decisão do senhor de enviar aquelas circulares embaixadas sobre as informações sobre o processo de impeachment. Eu juro que amanhã eu posso dar uma coletiva sobre o Itamaraty, mas não é o tema de hoje. Nós estaríamos desviando do tema de hoje. Não é nada urgente. É só para aproveitar a presença do senhor aqui, que é tão difícil. É evidente procurar uniformizar uma informação para se rebater as acusações infundadas que têm sido feitas em alguns setores das Américas. Apenas isso. Ou no mundo. Por favor, Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Quero perguntar também para o ministro José Serra. Falando sobre essas circulares que foram divulgadas, elas fizeram críticas à manifestação de países como Bolívia e Venezuela, que são dois países que fazem fronteira com o país. Inclusive, a Venezuela chamou o embaixador para consulta. Enfim, eu queria saber como está a relação com esses dois países e se eles já foram procurados para esse esforço nas fronteiras, já que são países que fazem fronteira ao Brasil, principalmente à Bolívia, que tem uma grande faixa fronteiriça. Mas o Brasil tem relações econômicas com a Bolívia, eu diria normais, tem interesse na Bolívia, como a Bolívia tem interesse no Brasil. Eu não vejo dificuldade em ter uma aproximação para efeito do tratamento das questões que nos interessam e que têm a ver com a Bolívia, que é o caso da cocaína, principalmente. Mas eu me disponibilizo amanhã, se os jornalistas toparem, a gente faz uma coletiva a respeito dessas questões internacionais para não tirar do nosso foco aqui, porque senão o ministro Padilha nunca mais me convidará para vir aqui dar uma coletiva, porque o assunto vai desfixar para temas setoriais, quando nós estamos tratando de um tema que é bastante integrado do ponto de vista do governo. Ana Ed Trouton, Blue Bênus. Olá, boa noite. eu peço desculpas que também tenha uma pergunta que não é exatamente relacionada com fronteiras, mas eu queria saber do senhor Serra, o senhor é economista, queria saber na medida que o senhor está participando no desenho das medidas econômicas e qual é o papel que o comércio vai ter na articulação econômica do Brasil na recuperação da economia? Não, você pergunta se eu estou participando da elaboração das medidas econômicas? Não. Das medidas que estão agora sendo encaminhadas ou anunciadas pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento, não, até porque eu estou envolvido nos assuntos da minha área, inclusive estive fora nos últimos dias e na semana que vem vou ter que ir também estar presente em uma reunião da OCDE em Paris, de maneira que eu estou funcionando como ministro de Relações Exteriores, lidando com as questões econômicas pertinentes ou outras como estas da segurança mesmo, porque tem a ver com o campo diplomático. E o papel que o comércio pode ter na recuperação econômica do Brasil? O papel que o comércio pode ter na recuperação econômica do Brasil? Sem dúvida, o comércio, eu sempre disse, não vou dizer nada de novo aqui, que há três vetores que devem comandar a recuperação da economia. Um, exportações, dois, infraestrutura, que são prioridades do governo, desde logo, e terceiro, alguma recuperação do setor energético que não pode continuar em cada livre como tem acontecido nos últimos anos. Esses são vetores que de alguma maneira contribuirão para ativar a economia. Não é que a economia vai se resumir a eles, mas vão ser setores que vão puxar o nosso desenvolvimento que precisa ser retomado. Isso é essencial. Inclusive, para o Mercosul, para tudo, porque, evidentemente, pelo tamanho que tem o Brasil, uma queda da produção aqui implica menos importações. Então, isso perturba muito aos nossos vizinhos, eles têm muita preocupação, inclusive, com as questões macroeconômicas que envolvem hoje o nosso país, porque tem consequências sobre todos os outros vizinhos. Então, por favor, Felipe Matoso, G1. Boa noite, ministros, boa noite a todos. Felipe Matoso, do portal G1. Ministro, são duas perguntas. A primeira, sobre o anúncio de hoje, há já alguma medida para coordenar essas ações nas fronteiras com os países? Qual o cronograma que o senhor pretende fazer para poder dialogar com os outros países para coordenar essas ações? E a segunda pergunta, voltando ao tema do Itamaraty, na posse do senhor, o senhor disse que não ia tratar de interesses partidários no Itamaraty. Queria saber se o senhor não acha que a divulgação dessa cartilha, assim como a nota na semana passada contra os países, não compra uma versão partidária do que o partido do senhor pensa sobre impeachment? Tem um ditado francês, um provérbio francês, que evidentemente não estou pretendendo que seja divulgar um provérbio francês, mas é porque é muito apropriado, que diz assim, sechian é mexan, se lona ataca e reacciona. Ou seja, este cão é maldoso porque se a gente ataca ele, ele reage. Ou seja, nós fomos atacados, reagimos num tom menor, não é num tom maior. Agora, não podemos ser acusados de nos defender, ele se defama. Sechian, semexan, passa o quê? Se lona ataca, ele se defama. Ou seja, se a gente ataca, se defende. Nós estamos sendo atacados. Se nos defendemos, mesmo num tom menor, somos acusados por nos defender, não tem sentido. Ou seja, se tem ataques, a gente se defende. instruímos o corpo diplomático inteiro nessa direção. Gostaria de dizer só um instante. E nós também enviamos... Ah, perdão, a articulação internacional, é isso? Nós já começamos com a Argentina, vamos desenvolver contatos com o Paraguai, com o Uruguai, com o Colômbia, com o Bolívia, com o Peru, com vistas ao tema, inclusive a proposição, que vamos combinar junto com a Argentina, de como organizar essa reunião, que tem que ter preparação. Não adianta nada se fazer uma reunião que não foi preparada. Não, apenas dizer que... Só um instante antes. Não, apenas dizer que no nosso âmbito da defesa, nós enviamos um circular para todos os nossos adidos militares, em todas as embaixadas do mundo, com o mesmo teor. Ou seja, que procure esclarecer o processo que acontece aqui no Brasil e, evidentemente, desmistificar versões que não condizem com a realidade democrática que é vivida pelo Brasil. Por favor, Lu Aico, do Estadão. Boa noite. Lu Aico, horta do jornal Estado de São Paulo. Ministro Serra, eu queria insistir num ponto aqui. Queria saber como é, como esse plano vai funcionar em relação ao Paraguai, que eu não sei se é preconceito nosso, mas o Paraguai é visto como uma origem muito frequente de contrabando para o país. Então, se tem alguma coisa específica para o Paraguai. E a segunda coisa, queria saber se dá para dar um exemplo de como é essa articulação que os senhores estão propondo, que diferença ela vai fazer em relação ao que já existe hoje? A diferença vai se fazer? Em relação ao que existe hoje, o que vai mudar. só para ficar mais claro. Vou permitir pedir para o secretário Rachid. Boa tarde a todos. Lu, o papel da aduana brasileira, o papel da Receita Federal, acho que tem duas frentes, dois pilares, quando se fala em comércio exterior. Um é a facilitação, agilidade do comércio exterior e o outro é segurança aduaneira. É a nossa preocupação. segurança sobre vários aspectos, já mencionado pelos ministros. Diz respeito à concorrência desleal do produto aqui e fora a saúde pública, etc., etc. O trabalho das agências, quando eu falo agências, nós, Receita Federal, Polícia Federal, as Forças Armadas, tal, nós sempre trabalhamos de forma integrada e tudo mais. O que se pretende agora são ações mais próximas, são ações mais coordenadas. Por exemplo, nós, polícia, as forças, têm operações específicas. Hoje, por exemplo, nós estamos, nós, Receita, estamos com duas operações muito fortes, no Paraná e Mato Grosso do Sul. A polícia, certamente, também tem sua agenda, seu trabalho, as Forças Armadas, com a Operação Ágada, sentinela da polícia, nós atuamos juntos. O que se pretende agora, nesse comitê executivo, junto com a Abin, é ter um trabalho mais próximo, mais coordenado, mais integrado. Nós temos o costume de dizer também, não adianta botar o exército de mãos dadas na fronteira. Já falei isso algumas vezes. Porque o contrabando passa por cima ou por baixo. O que nós precisamos é trabalhar com inteligência, integração e inteligência. Eu acho que são dois pontos fundamentais. O fato de ter as maiores autoridades da pasta, o ministro Meirelles estava presente também na reunião, demonstra a preocupação de atuar de forma muito intensa e integrada sobre essa matéria, sobre vários aspectos, insisto. Aqui falamos tráfico de pessoas, falamos não só de descaminho, como contrabando, mas nós temos problema de saúde pública, de danos à saúde, uma série de produtos que podem entrar aqui. Em termos de trabalho coordenado, nós estamos, nós, a administração tributária e a doaneira, estamos também trabalhando de forma intensa com outros países. Países mais vizinhos, Paraguai é um, e a Argentina, mais recente, com a entrada do ministro Magri, o meu homólogo lá da Argentina, já conhecemos de outra ocasião, o Alberto Abad, estamos com essa agenda também, uma agenda em comum. Portanto, entre países, trabalhar de forma integrada, trocando informações, entre as agências aqui no Brasil, atuando dessa forma, temos convicção que o Itamaraty agindo, como o ministro já colocou, com trabalhos com outros estados, outros países, nós temos confiança, temos convicção que isso, o espaço para o contrabando, para o descaminho e outros ilícitos, vai ficar reduzido. eliminar é o nosso objetivo, sabemos que, mas a redução efetiva desse espaço é muito importante para a sociedade brasileira. doutor Daiello. O que se refere à questão internacional, e principalmente Paraguai, como foi citado, é óbvio que com vários países fronteiriços, os dez países fronteiriços da América do Sul, nós temos a de danças da Polícia Federal, e o Paraguai tem sido um exemplo de sucesso no que se refere ao combate do narcotráfico, mais especificamente no que se refere à erradicação de maconha plantada em território paraguaio. A parceria com o Paraguai, a parceria com a Polícia Paraguaia tem dado resultado, agora, com a participação do ministro Serra, queremos intensificar e aumentar o número de ações a serem realizadas com o Paraguai no que se refere à erradicação. Por favor, Kayan Messina, TV Bandeirantes. Oi, boa noite, ministros, aqui. Tudo bem? Boa noite a todos. Minha pergunta é sobre outra preocupação do governo, além das que os senhores estão vocalizando, que diz respeito, claro, segurança pública, nós, nossas fronteiras, mas também uma preocupação que o próprio presidente expressou muito fortemente, que foi o combate à corrupção. Então, eu pergunto aos senhores se, diante desses vazamentos que estão acontecendo de delações premiadas no Congresso Nacional, envolvendo figuras importantes para o governo, como José Sarney, Renan Calheiros. Inclusive, Renan Calheiros, ele teria dito que ele expressou a preocupação e a possibilidade de mudar a lei. Ele é a favor da mudança da lei de delação premiada para que presos não pudessem continuar delatando. Então, eu pergunto para os senhores, já que essa é uma preocupação tão grande do governo, qual a opinião dos senhores, se os senhores acham que a delação premiada realmente, a lei de delação premiada que está funcionando bem no Brasil, deveria ser mudada. Obrigado. Nós entendemos em que pese a relevância e a importância do tema, mas nós aqui nos preocupamos em manter o foco, especificamente, sobre este assunto. Lamento por frustrar, o assunto é sem sombra de dúvida da maior relevância e importância, mas cabe apenas aqui ressalvar uma orientação geral do presidente Temer, que é de que a Lava Jato deve continuar e que deve, obviamente, alcançar os seus objetivos a partir de um ponto de vista, evidentemente, do judiciário. E, nesse sentido, todo o governo, evidentemente, pensa, age e está coordenado no mesmo sentido. Felipe Frazão da Verde. Ministro, são duas questões. Primeiro, está sendo formado um comitê, mas eu gostaria de saber, e especificamente para o doutor Leandro Daiello, se essas ações, já que vão ser permanentes, se a ideia é essa, se elas vão exigir da Polícia Federal um aumento de efetivo e uma melhoria nas condições de equipamento. A gente tem notícias de que, principalmente, a delegacia de Foz do Iguaçu, próxima à Tríplice Fronteira, estava com equipamentos sucateados. E também gostaria de saber se existe algum foco nesse comitê para o combate ao terrorismo, alguma ação de inteligência, para que isso seja permanente a partir dos Jogos Olímpicos, da proximidade, já que estamos bastante em cima da realização desse evento. Primeiro, eu só queria ajudar uma informação. Quando nós não podemos falar em sucateamento, numa polícia hoje que detém a capacidade de fornecer, no mínimo, um colete balístico, uma pistola e um ultrabook por policial. Esse número é um número que causa inveja em quase todos os países do mundo. Cada policial federal hoje sai da academia e tem à sua disposição colete, uma pistola de primeira linha e um ultrabook. Nossos sistemas de inteligência já provaram a sua capacidade e não estão sucateados. Nossa aviação é moderna e tem adquirido uma aeronave por ano. Nossa parte de navegação fizemos há pouco. O ano passado, toda uma reestruturação, aquisição e modernização de equipamentos. É óbvio que equipamentos antigos estão parados e serão leiloados por não serem mais adequados à missão por não serem modernos. A mesma coisa estamos fazendo com veículos. Estamos leiloando a cada dois, três meses mais em veículos para que possamos adquirir viaturas mais modernas e cada vez mais adequadas. Quanto à questão de efetivo, é óbvio que a Polícia Federal tem um projeto de crescimento, mas esse crescimento é sempre gradual para que o policial tenha um bom acompanhamento, um bom treinamento e tenha a cultura da organização bem enraigada nele. Com relação ao terrorismo, evidentemente que o sistema de inteligência integrados, tendo qualquer informação, obtendo qualquer informação, ele será repassado para os órgãos que cuidam da intervenção, ou seja, da ação específica, seja no caso da Polícia Federal, seja no caso do GSI, enfim, ou mesmo a defesa, se for o caso. Mas não há uma intervenção, digamos, não é objetivo desse sistema integrado especificamente cuidar do terrorismo, embora qualquer informação relevante será repassado para os órgãos que devam intervir no caso. Então, a última pergunta agora, Adélis Ortiz, da TV Globo. Bom, eu queria saber como é que seria a colaboração dos países que não reconhecem o governo atual, o governo Temer, e como eles participariam dessa operação conjunta na fronteira? Em segundo lugar, como seria esse incremento de vigilância da fronteira num momento em que se corta gastos? E é uma operação que exige gastos, especialmente num ano de Olimpíada, onde há uma necessidade, uma emergência. E, dependendo da resposta, eu tenho outra pergunta. Obrigada. Só avisando que ainda teremos mais uma pergunta. Não foi a última, Adélis Ortiz. Ainda teremos o Leandro Prazeres, do UOL. Viu, ministro? A ideia que tivemos, juntamente com o presidente Macri, é uma reunião subregional na América do Sul, até para que seja prática, de maneira que não são, inclusive, todos os países da América do Sul. E países com quem nós mantemos, nessa esfera, relações diplomáticas normais, de país a país. Não se trata de governo a governo. São relações entre países. Eu não vejo nenhuma dificuldade nesse aspecto, inclusive com os países que estão sendo cogitados para participarem. Agora, com relação à questão financeira, isso não foi analisado, trata-se de otimizar, de maximizar o que já é despendido. Trata-se de você juntando, você coordenando e juntando esforços, você ganha em eficiência. Ou seja, por cada real investido, você tem uma eficiência maior. Se for necessário algum recurso, certamente não é nada que esteja fora de possibilidades. Mas deixa só acrescentar, porque isso vira e mexe e volta, e pode parecer que não há interesse em se manifestar a respeito do Paraguai. Na vida pública, eu já observei que tem gente que encara que a menor distância entre dois pontos é uma espiral. para chegar no outro lado demora muito. Eu sempre fui partidário fanático do Euclides. Eu sou euclideano nessa matéria. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Mas na diplomacia, eu já venho preparado para ter uma definição pós-euclideana. A menor distância entre dois pontos é o entendimento. E é isso que nós vamos fazer com o Paraguai. Entendimento com base a relações econômicas, a interesses, a dependências e tudo mais. Estou confiante que nós podemos avançar muito na solução dos problemas pendentes por essa maneira. Eu diria que, no caso da Venezuela, não é porque seja a Venezuela, porque esteja o Maduro, etc. Não está cogitada do ponto de vista dessa ação regional que é mais para o sul da América do Sul. E com relação a Bolívia, não vemos problema nenhum. Tenho certeza que o governo boliviano será persuadido a participar, até porque trata-se de uma iniciativa do Brasil e da Argentina, os quais têm relações econômicas muito próximas com a Bolívia. Com relação, Delis, a questão orçamentária, o Daello me informava que o orçamento dele para estas operações foi mantido, não sofreu cortes. E também, no nosso caso, nós não tivemos cortes nesta área especificamente, tanto que estamos despendendo nove milhões de reais. Ademir, o almirante Ademir Sobrinho, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto da Defesa, tem uma complementação a fazer. Em seguida, o Rachid. Também queria falar, Rachid. Quanto ao problema de recursos, as Forças Armadas, principalmente o Exército e a Marinha, já fazem operações isoladas na faixa de fronteira. Patrulhas, nos rios de fronteira, no Pantanal, principalmente, na Amazônia, e o Exército também faz operações na faixa de fronteira. O que nós vamos fazer agora é juntar essas operações, fazer em conjunto, coordenadas, com um comando só, e também com a participação da Polícia Federal, da Receita Federal e outras agências do Estado. Com isso, nós vamos maximizar o emprego dessas forças, que antes agiam mais isoladas. Então, a última pergunta do Leandro Prazeres Uol. Olá, boa noite, ministros. A minha pergunta é endereçada ao diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello. Na última semana, foram reveladas gravações que indicam que três das principais lideranças do PMDB, que é o partido que está no governo nesse momento, essas gravações indicam, podem indicar, uma pressão em relação à Operação Lava Jato. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, o senhor, como diretor da Polícia Federal, teme uma pressão política para barrar a Operação Lava Jato nesse momento? Pois é, acho que... Bom, em que pese o assunto de fronteira, que eu acho bem interessante, eu vejo que a pergunta focou na Lava Jato. A Polícia Federal tem uma estrutura e uma cultura de uma polícia legalista. Nós cumprimos a lei, usamos os instrumentos que a lei nos permite e não há forma ou maneira de se fazer pressão ou discutir pressão. Por sermos legalistas, a Polícia Federal cumprirá a lei e usando os instrumentos que a lei permite, todos eles. Não falamos em pressão, falamos em. A Polícia Federal continua trabalhando dentro dos padrões legais do direito penal e processual brasileiro. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos! Legenda Adriana Zanotto